Chama na pressão, bebê, você mora, repertório novo, mas toca Você tá com ele, só que esse cara não combina com você Tá na sua cara, que ele te usa como objeto de prazer E ainda te traz uma cidade inteira Você não merece esse papel de besta Se ele te usa, se ele te pisa, se ele te engana Se vinga dele na minha cama Se vinga dele na minha cama Se ele te usa, se ele te pisa, se ele te engana Se vinga dele na minha cama Se vinga dele na minha cama Se ele te usa, se ele te engana Lembra de vir beber Vem pra minha cama Você tá com ele, só que esse cara não combina com você Tá na sua cara que ele te usa como objeto de prazer E ainda te trai uma cidade inteira Você não merece esse papel de besta Se ele te usa, se ele te pisa, se ele te engana Se vinga dele na minha cama Se vinga dele na minha cama Se ele te usa, se ele te pisa, se ele te engana Se vinga dele na minha cama 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 Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul Esse é forró do Nivaral, Cécil Gravações Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul O meu esporte é vaquejado e todo final de semana Tem festa na fazenda e tem corrida de boi O meu esporte é vaquejado e todo final de semana Festa na fazenda e tem corrida de boi Eu levo meu cavalo e meu paredão de som As novinhas chamam as outras dizendo que aqui tá bom Vem que aqui tá bom, ou vem que aqui tá bom E tem bebida, tem piseiro e tem paredão de som Isso é que é vida de vaqueiro, vem das novinhas dançando No parque de vaquejado e a poeira levantando Meu parceiro Zezinho, gravações é o nome da empresa Cuida seu menino Isso é forró, tô nem moral O meu esporte é vaquejado e todo final de semana Tem festa na fazenda e tem corrida de boi Meu esporte é vaquejado e todo final de semana Festa na fazenda e tem corrida de boi Eu levo meu cavalo e meu paredão de som As novinhas chamam as outras dizendo que aqui tá bom Vem que aqui tá bom, ou vem que aqui tá bom E tem bebida, tem piseiro e tem paredão de som Ou vem que aqui tá bom, vem que aqui tá bom E tem bebida, tem piseiro e tem paredão de som Isso é que é vida de vaqueiro, vem das novinhas dançando Vaquejado e a poeira levantando É vida de vaqueiro, vem das novinhas Dançando no parque Vaquejado e a poeira levantando Eu vou te dar um vapo, vapo Te levo pro meu barraco Me faz bombar, te lupa e me tacu-tacu Eu vou te dar um vapo, vapo Te levo pro meu barraco Me faz bombar, te lupa e me tacu-tacu Tu me faz bombar 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 Isso é forró, Tony Moral Mais um pro nosso repertório Atualizado como sempre Eu vou te dar um vapo, vapo Eu vou te dar um vapo, vapo Te levo pro meu barraco Me faz bombar, te lupa e me tacu-tacu-tacu Tu me faz bombar 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 Eu vou te dar um vapo, vapo, vapo Eu vou te dar um vapo, vapo Eu vou te dar um vapo, vapo Depois de os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pelas revoadas Cuidado com a sua examezada errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Mas que cê não me acha Ei, tá sentimento Isso aqui é sofrimento, bebê Isso é moral Essa aqui é o largado, bebe E o chifrudo, chora Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala feica E a outra, eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pelas revoadas Cuidado com a sua examezada errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não perder Mas que cê não me acha Ei, tá sentimento Isso aqui é sofrimento, bebê Isso é moral Essa aqui é o largado, bebe E o chifrudo, chora Eita menino, isso é pressão É mais uma nossa, vai sacudir Chegou o fim de semana Anota aí na sua agenda Sexta, sábado e domingo Festa na minha fazenda Tem corrida de boi Cavalo no morão Esperando bom vaqueiro Pra derrubar boi no chão Muita mulher bonita Pra festa ficar melhor Curtindo Luiz Gonzaga Que é o rei do forró E o churrasco na brasa Bebida no gelo Se liga aí novinha Na pegada do vaqueiro Churrasco na brasa Bebida no gelo Se liga aí novinha Na pegada do vaqueiro Churrasco na brasa Bebida no gelo Se liga aí novinha Na pegada do vaqueiro Churrasco na brasa Bebida no gelo Se liga aí novinha Na pegada do vaqueiro Chegou o fim de semana Anota aí na sua agenda Sexta, sábado e domingo Festa na minha fazenda Tem corrida de boi Cavalo no morão Esperando bom vaqueiro Pra derrubar boi no chão Muita mulher bonita Pra festa ficar melhor Curtindo o Luiz Gonzaga Que é o rei do forró E o churrasco na brasa Bebida no gelo Se liga aí novinha Na pegada do vaqueiro Churrasco na brasa Bebida no gelo Se liga aí novinha Na pegada do vaqueiro Churrasco na brasa Bebida no gelo Se liga aí novinha Na pegada do vaqueiro Churrasco na brasa Bebida no gelo Se liga aí novinha Na pegada do vaqueiro Isso é forró Tô nem moral Ei, daqui aqui tem sentimento Menino Ô canção Isso é forró Tô nem moral Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será, né? Lembra que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer Seu olho chorar Juntou Um pouco de falha No meu carapê Com a imaturidade Da minha parte É assim que uma insegura Nasce Se ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de altar Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu que puxei Pediu pra cuidar Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Traumatizei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Pediu pra cuidar Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei E assim vai E é uma porra nenhuma Tu quer farra Bebedeira Revoada a noite inteira Tá achando que eu sou trouxa Tu quer farra Bebedeira Revoada a noite inteira Tá achando que eu sou trouxa Tu pensa que me engana Tu pensa que me engana Quando o beijo já tá na cama Tu pensa que me engana Tu pensa que me engana Quando o beijo já tá na cama Asga o paredão, deixa a farrota nem varal E assim vai E é uma porra nenhuma, tu quer farra bebedeira Revoada a noite inteira, tá achando que eu sou trouxa Tu quer farra bebedeira, revoada a noite inteira Tá achando que eu sou trouxa Tu pensa que me engana, tu pensa que me engana Quando vejo a dar na cama Tu pensa que me engana, tu pensa que me engana Quando vejo a dar na cama O principal atiro, a mulher da Dio O principal atiro, a mulher da Dio O principal atiro, a mulher da Dio Se tudo demais é veneno, você veio me envenenar Se hoje eu tô sofrendo, é de querer tanto te amar É porque vaqueiro quando quer correr atrás Pega boi sem medo até não aguenta mais Tô cansado de tanto desprezo Amor, não aguento mais não Nem o meu cavalo aguenta a solidão Eu vou comparar a nossa relação assim Porque vaqueiro também cansa de correr atrás de gadoim Eu vou comparar a nossa relação assim Porque vaqueiro também cansa É porque vaqueiro quando quer correr atrás Pega boi sem medo até não aguenta mais Tô cansado de tanto desprezo Amor, não aguento mais não Nem o meu cavalo aguento mais não Nem o meu cavalo aguenta a solidão Eu vou comparar a nossa relação assim Porque vaqueiro também cansa de correr atrás de gadoim Eu vou comparar a nossa relação assim Porque vaqueiro também cansa de correr atrás de gadoim Eu vou comparar a nossa relação assim Porque vaqueiro também cansa de correr atrás de gadoim Eu vou comparar a nossa relação assim Vem cá, o cavalo bom e ligueiro Pra festa de vaquejar Vaqueiro tem que ser bom pra dar conta do gado E derruba a pôs do chão E dança a pó com o rá Em festa de apartação É vaqueiro apoiando Merrando e berrando E a poeira subindo O paredão tocando e as meninas dançando E o vaqueiro puxando e na marca do carro foi caindo E festa de vaquejado foi caindo e levantando E o loco dovo falando valeu boi, valeu boi Os patrão apostando e a galera aplaudindo E o vaqueiro puxando e na marca do carro foi caindo Ei, minha vaqueirão, e essa vai tocar em todas as vaquejadas do nosso Brasil No final da disputa todo mundo se abraça De forró e cachaça pra comemorar A melhor festa que tem é festa de vaquejado Diversos improvisados que eu moreno de um vaqueiro beijado E a melhor festa que tem é festa de vaquejado E a melhor festa que tem é festa de vaquejado O plano do carro foi caindo e a melhor festa que tem é festa de vaquejado